Se tudo é luz, é brilho, é fantasia Espelho doido de um sonho infernal Um grande amor vivido na folia Sonho louco, amor de carnaval Se tudo é luz, é brilho, é fantasia Espelho doido de um sonho infernal Um grande amor vivido na folia Sonho louco, amor de carnaval Pra quem ficou de amor querido Daí a vida inteira pra sonhar O meu amor está sumido Eu tenho tanta coisa pra contar Do homem da noite, da mulher do dia Virando a folia de perna soar Dos pingos da chuva, do sol do sereno Deu cheiro moreno, do cabelo de mar Do homem da noite, da mulher do dia Virando a folia de perna soar Dos pingos da chuva, do sol do sereno Deu cheiro moreno, violenta, linda Se tudo é luz, é brilho, é fantasia Espelho doido de um sonho infernal Um grande amor vivido na folia Sonho louco, amor de carnaval Pra quem ficou de amor querido Daí a vida inteira pra sonhar O meu amor está sumido Eu tenho tanta coisa pra contar Do homem da noite, da mulher do dia Virando a folia de perna soar Dos pingos da chuva, do sol do sereno Deu cheiro moreno, violenta, linda Do homem da noite, da mulher do dia Virando a folia de perna soar Dos pingos da chuva, do sol do sereno Deu cheiro moreno, violenta, linda Do homem da noite, da mulher do dia Virando a folia de perna soar Dos pingos da chuva, do sol do sereno Deu cheiro moreno, violenta, linda